Música Você que se liga na Globo, Caio Ribeiro, sua expectativa, comentarista Globo Eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio E agora, a parte do Brasil, a parte do Brasil A parte do Brasil, a parte do Brasil Nº 4 Rancor 9 Sítio Viro Autoriza Vinícius Araújo Bola rolando está valendo Wijnaldum Tentou o passe mais à frente Wijnaldum Está difícil, tentou se virar no talento E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Bateu para o gol Linda defesa E olha, que isso Apa, cartolou Luiz Roberto Faça o seu pedido no iFood Com o cupom de desconto jogão Sem o tio 15 Então tá cartolou, vou baixar aqui o aplicativo Aplicativo do iFood Jogão 15 é o cupom de desconto 15 reais desconto na primeira cor Tá bom, valeu cartolou Vamos nessa né maestro Claro, vai chegar igual a hora Wijnaldum Trabalhando na direita Cruzamento Tá marcado o impedimento Deu uma rifada de bola Segue 0 a 0 É, eu claramente incomodado com essa marcação forte Tem o controle do jogo Tem a posse de bola Mas tem poucas chances criadas O rinaldo O rinaldo Deu uma rifada de bola. O Rinaldo, despacha, joga lá pro ataque. Faz uma bola longa. Só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui a emoção. Magazine Luiza, ventilador e ar-condicionado é aqui. Sexta, histórias de superação e solidariedade. O Globo Repórter mostra até onde as pessoas podem ir em nome de uma grande amizade. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Os jogadores vão num compromisso tático forte aí, não permitindo espaços. Está encerrado o primeiro tempo. E daqui a pouquinho nós voltamos. Futebol na Globo, aqui a emoção. Quem que jogou melhor no primeiro tempo, caindo os dois? Eu acho que muito parelho. Nenhum dos dois foi destaque. Tudo pronto. Autoriza. Começa o segundo tempo. Na tela da Globo, a partir de agora, pra você. Wijnaldum. Tenta a bola. Arrubou. Desarmou. Foi limpo. Recebeu em profundidade. Limpou bem. Vai levando. Tentou o passe. Mas daí... vai. Tentou... Aí é centroavante, aí tem o jeito, a vocação do gol. E o que se espera dele, ele está conseguindo fazer, que são exatamente os gols, né? Dominou, olha a oportunidade aparecendo aí, recebeu, botou na frente, cruzou. Olha o perigo. Bate para o gol. Bate para o gol. Se você faz embaixadinha, tudo, num grande clássico, final de campeonato, é diferente. Né, seu Pedrinho? Se você pensa que eu não lembro, eu lembro. Eu não lembro disso. Ah, tá bom, no Flamengo e Vasco e tal, fez uma embaixadinha. Tem 20 anos só isso. É, tem 20 anos. É aquele do Domingo de Páscoa, é esse, Pedrinho? É o Domingo de Páscoa, 5x1. 5x1 o Vasco ganhando o Flamengo naquele dia, pois é. Se apresenta a opção. Na velocidade, ele bota pra correr, na esquerda. Wijnaldum, botou na frente. Cruzou. Experimentou. Robertson. Jogadores vão num compromisso tático forte aí, não permitindo espaços. A gente vê que ele joga com três zagueiros e dois laterais, que também são zagueiros. E não abre mão nenhum, abre mão em nenhum momento dessa postura tática. Isso facilita, logicamente, o meio de campo, tá tocando bola. E fica, logicamente, tendo menos desgaste físico. Tentou o passe. Não há mais tempo. A pita. Vem aí, o Domingo.